Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus amores, hoje tá? Eu vou fazer um aproveitamento aqui com retalhinhos de malha, tá gente? Olha a quantidade que tem essas malhas aqui, ó, vieram todas assim, cortadinhas, né? Eu organizei aqui pra mim ver a quantidade, estão cortadas, pessoal, na medida de 10 por 10, tá? Então, hoje vai ser um aproveitamento com retalhinhos de malha. Eu separei aqui, pessoal, a minha base, tá? Essa base tá na medida de 45 por 55, vocês podem fazer aí o tamanho que vocês quiserem, tá? Essa base é uma base de algodão, já fiz um acabamento aqui, ó, tá? Porque essa base desfia. Meus amores, bem simples, rápido e fácil, tá? Aproveitar mesmo, tá, gente? Ó, tem no tom de azul, no tom de vermelho e no tom de preto, tá? Então, eu vou começar com os retalhinhos vermelhos. Deixa eu pôr pra cá, aqui, tá? Meus amores, bem simplesinho mesmo, tá? Como eu já disse, um aproveitamento. Elas já estão cortadas em 10 por 10, 11 por 11, tá, pessoal? Ó, eu vou dobrar ela assim, tá? Ó, é um quadradinho, tá? Eu só vou puxar a pontinha dela assim, ó, e vou costurar, tá, pessoal? Ó, vou colocar aqui, ó, uma em cima da outra, ó, e vou costurando. Tá, gente? Ó, a malha não tem problema, né, costurar dessa forma, porque ela não desfia. Então, ó, eu posso fazer esse tipo de trabalho com ela, tá? Então, ó, só tô dobrando ela aqui ao meio, ó, dobro no meio e vou costurando. Tá, gente? Ela vai ficar assim. Eu já fiz, é, vários tapetinhos, tá, nesse modelinho assim, e como veio, né, esse punhadinho de malha aqui já cortadinho, não podia desperdiçar, gente, ó, tá? O tamanho, igual eu falei, vocês podem fazer o tamanho aí que vocês quiserem. Eu vou usar essas três cores, né, o preto, o azul e o vermelho. Então, eu dei início aqui com o vermelho, pessoal, ó, vai ficar lindo, fiquem comigo aí até o final, tá? Pra gente ver o resultado, já deixa um joinha aí, se não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Meus amores, vou dar uma adiantada aqui, tá? Esse processo, gente, ó, que eu tô fazendo aqui, tô dobrando, colocando aqui e costurando, eu vou fazer na volta toda, até encontrar aqui, tá, pessoal? Tchau, tchau! E pronto, pessoal, ó, já preenchi, tá? A volta toda, gente, olha já como ficou. Aqui, meus amores, agora, eu vou dar início na segunda carreira, o mesmo processo, tá? Só que aqui, eu vou passar uma costura, tá? Eu não vou costurar ele aqui, porque eu não gosto, gente, que aparece a base. Então, eu prefiro passar uma costura aqui, ó, aqui, tá, gente? Vou dar distância aqui de dois dedos, ó, dois dedos aqui, e vou passar, tá? Uma costura aqui na volta toda. Pra mim, vim com a segunda carreira por aqui, tá, pessoal? Ó, deixa eu só tirar essa linha aqui, aí, pronto. Então, aqui, ó, vou aproveitar até aqui o finalzinho da malha, ó, dois dedos à distância aqui. Então, eu vou passar essa costura aqui, pra mim fazer a segunda carreira aqui em cima dessa linha, tá? Vai ficar assim, pessoal, tá vendo? Então, nessa costura aqui que eu passei, eu vou vir agora com a segunda carreira, tá? Deixa eu ver aqui, vamos de azul, tá, meus amores? Ó, a mesma coisa, tá? Tem quadradinho aqui, é, que tá dez por dez, onze por onze, tá? Dobrar o meio aqui, ó, e vou costurando. Vou costurar nessa linha aqui, tá, gente? Ó, então, colocando aqui também, é de um a um, tá? A distância, pessoal, que eu tô dando aqui, mais ou menos, ó, de um ao outro aqui, um pouquinho menos, pessoal, de dois dedos, tá? Ó, então, vou fazer isso na volta toda, até preencher ali, gente, ó, mesma coisa, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o porquê, né, que eu gosto de passar essa costura aqui, ó, quando eu faço, né, esse trabalhinho aqui com os retalhinhos de malha. Tchau, 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 tchau. Aqui, pessoal, ó, já vou colocar, tá? Já tô acabando, quase o último aqui, meus amores, eu não tô esticando, gente, a malha, tá? Na hora que eu coloco aqui, ó, eu só tô colocando aqui, ó, que eu vou costurar, tá? O processo aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó, o porquê, né, que eu optei em passar essa costura de dois dedos. Ó, meus amores, pra que não apareça, aqui dá pra vocês ver, ó, pra que não apareça a base, né, do tapete, tá? Então, por isso que essa costura aqui, ela vai fixar, né, esses pedacinhos que estão aqui. Então, essa parte aqui, ó, não vai aparecer a base, tá, pessoal? Esse, agora, aqui, esse processo que eu fiz aqui, né, no retalhinho vermelho, eu vou fazer aqui também. Vou passar a costura aqui, ó, de dois dedos, tá, pessoal? Na volta toda, gente, eu não tô esticando, tá? A malha, ela não pode ser costurada e esticada, tá? Eu só tô ajeitando ela aqui, ó, pra costurar. Não fiz, pessoal, é, nenhuma marcação também, tá? Se vocês preferirem marcar, tudo certinho pra costurar. Eu, no caso aqui, tô fazendo no olho mesmo, ó, gente, a costurinha, tá? De dois dedos, na volta toda também. Pra mim começar agora a terceira carreira. A terceira carreira, mesmo processo, tá, pessoal? Ó, vou costurar todos esses retalhinhos nessa mesma linha aqui, ó, que eu fiz, tá? Nessa costura aqui, gente. Ó, aqui, pessoal, ó, tá vendo? Então, ó, não aparece a base, né? Então, meus amores, esse processo aqui, eu vou fazer até aqui no meio, tá? E quando chegar aqui no meio, a gente vai fazer a parte, né, do acabamento. Vai ter que ter um acabamento, né, ali no meio. Então, bora fazer esse tapete, bora aproveitar os retalhinhos de malha. E já eu volto pra gente fazer o acabamento do meio. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto